Tudo que eu comi um dia no resort, lá no Water Park, lá em Poço de Calda. Saladas, petisco com salames, queijo. Também tinha, no café da manhã, vários pãezinhos, wafer, tinha queijo, várias frutas. Tava tudo muito bom, muito gostoso. Comi saladas no almoço, aqui meus pratos, tinha picanha, tinha arroz, teve dia da feijoada. Várias saladas, vários queijos, tava tudo muito gostoso. Aqui foi no dia da feijoada, tinha banana frita, um monte de coisa. Aqui eu tô mostrando pra vocês os cafés da manhã que eu peguei, os almoços. Só que os petiscos na piscina, tinha queijo, bolinho de queijo. Também tinha coxinha, pizza. Tinha tudo que você pensar. Aqui são os pratos de sobremesa. Tudo muito gostoso. Lá você não passa vontade. Tem de tudo, de tudo mesmo. Aqui é a mesa de saladas. Aqui mais um pouquinho de comida que eu peguei. Gente, muita comida mesmo. Uma delícia. Aqui é a mesa de sobremesas, de uma das noites lá. Tava tudo muito gostoso. Aqui os coquetéis preparados, bebidas alcoólicas, não alcoólicas. Aqui esses drinks, tudo muito gostoso. Tava tudo muito gostoso.